Leve o Boteco dos Artistas para a sua cidade! É sucesso garantido! Leve para a sua cidade, Mardonho! Se ela me ama, ela vai voltar Vale e volta assim Se ela me ama, ela vai voltar Vale e volta assim Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Lindon Marlins A cama hoje pega fogo Vai chamar do nosso amor Vou deixar você molinha, perna pamba Suadinha com uma surra de amor Ô garçonete Me atenda por favor E mano Maranhão! Quem é o gostosão tá aqui Sou eu, sou eu, sou eu Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Contatos 85-999-1-2915 Leve o Boteco dos Artistas para a sua cidade! É sucesso garantido! Não acabar comigo Bebo na boca do litro